Boa pergunta, trem bala, traduz pra nós, é. Cominôtevente, mãe? O que é um plant do macaco? O que é um plant do macaco? Isso é um plant. Mas se você quer a porta do outro, já era, tá bom? Esquentando o meu rango aqui pra comer. Não, não, eu tô digerindo o meu aqui, vai vendo. Quem que tá com a maleta? Ninguém. Bugou a maleta. Captura recente. Normalmente aparece, né? Você pode soltar ela. É, é bugou, bugou. Bugou, bugou, velho. Tem que ver se o bug deu, rapaz. O bug, meu colega foi plantar, quando ele acabou de plantar, acabou a partida, os caras ganham a rodada. Uma doideira. Eu vi um vídeo, o cara plantando, o cara plantou, o cara plantou, tinha tempo ainda, aí eu acho que, tipo, ele plantou, passou uns dois segundos, acabou a partida. Bom. Aí ele fei, ele gravou. Os caras botaram aquela que é um em cima e embaixo. Ele gravou. E a câmera da Valquiri, que quebra tudo? Comigo foi assim, comigo foi assim, o moleque plantou e os caras ganham o round. Isso é louco. Ai, dá uma segurada aí, que eu tô indo pegar meu rango, hein? Ó, a câmera da Valquiri é na bomba de cima, ali, perto do lustre. Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a. Tem spawn trap aqui, cuidado aqui, cuidado aqui, ô capitão. Oi, pai. Lógico. O maletinha tá comigo, hein? Vai fazer o plantio macaco? E tem coragem. Então vem aqui, vem aqui, vem aqui, cadê o termite? Vem cá, vem cá, termite, vem cá, termite. Bora. Aqui, bota a carga lá, bota a carguinha lá. Vem cá pra mim. Lá, ó. Lá, ó. Lá onde eu quebrei, lá onde eu quebrei. Valeu. Ah. Levantei muito igual, louco. Ó, o Hulk tá nesses... Ó, onde é? Nossa, Valval, o que ele... Peguei de cara. Depois eu deixo. Não faz isso não, peraí. Aqui, termite, bota a carga aqui onde tá aqui, ó. Ah, que mentira que eu não morro. Que porra! Aonde foi, porra? Eu não vi, não. Na janela. Ah, porra, na janela. Mentira. É o Hulk que tá aí. Abre aqui, termite, a carga, mano. Bota a carga aqui, velho. Aqui, ó. Faz rapel, faz rapel. Aqui, ó. Ó, o cara aí fora. Bota a carga aqui, velho. Bora. 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 Eu acerrei. Mal, 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 mal. Tá na escada, tá na escada. O Neve tá lagado. Entra por aí, Neve. Por essa escadona aí. Tem drone. Não, tá com o drone, tá com o drone, mano. Isso, vai por aí, mano. Tá com o drone, tá com o drone, tá com o drone. Tá com o drone na frente. Onde é que ele pode descer da volta? É. Olha pra direito, olha pra direito. Cadê o plant? Pega o plant, vai lá. Para o drone na, para o drone na. O plant tá onde? Tá lá em cima. Tá em cima, tá em cima. Vai lá, vai lá, vai lá. Para, esconde o drone, para, esconde o drone, para. Esconde o drone, para. Nossa, vai por aí, vai por aí, mano. Pô. Trafo de loucura. Tá na escada, hein. Puta que pariu, velho. Esse negócio do defuso é fogo, acho que todo mundo tinha que estar com defuso. Pô, errei pra caralho ali, mano. Errei tiro pra caralho desse cara. Dava pra fazer um 5k. Dava mesmo. Ah, mas ela é do quadro. Pô, demorou muito o termite pra abrir lá o negócio lá, mano. Pô, irmão, mano. Eu queria ver onde tu... Não, vai ali, bota ali. Segundo, 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 segundo. Aonde? Segundo, 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 mano. Segundo, segundo, aí. Proteja as bombas. Bota o choque lá, bandista. Bota o choque ali na parada dele, mano. Já é. Má inimigos acharam uma bomba. Preparado pro ataque. 10 segundos e contando. FBA preparado e apostos. Restam 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Plantando um interceptador. Quebraram aqui, ó. O quarto. Capacho de boas-vindas, pronto. Pelo jeito. Pelo jeito. Pelo jeito. Tem drone, hein? Ah, caralho! Ah, levei um e deitei outro, ó, ficou pintado. Ah, agora vem aqui, ó. Ué, caiu, matei, irmão. Você roubeu sua kill. Como que roubeu sua kill? Matei. De pistolinha aí. Não, derrubei o cara. Dá licença. Da onde corre? Não tem uma câmera aqui perto. Uh, moleque! É, vai matei o cara morto? Ah, porque ele ficou deitado, né? Poxa, armou não, tio? Agora vai que dá, vai que dá, clan. Os caras nem sabem fazer o ponte do macaco, velho. Os caras... Que que é esse ponte do macaco aí? Plant, o plant, ah, o plant. Plant, o macaco? O plant do macaco? Triste, tem mais no F. Triste, tem mais no F. Vai. Tô, cadê? Cadê o defuse? Me dá o defuse aí. Ah, bugou de novo. Tá bugado. Bugou de novo. Defuse. Desfudeu esse trem. Nós somos tipo passarinhos. Nossa, que lindo. E isso, moleque de chavos, moleque de chavos. Nós somos tipo passarinhos. Nossa. Só passarinhos, só canário belga. É nada. Tá, pô. Tá mais cara de ticutica. Tá de ticutica. Ticutica é o nome do passarinho? Tico, 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 tico. Tico, tico, tico. Só tem aqui São Paulo, irmão. Minas Gerais. Ih, tem recrutinha, recrutinha. Ah, ali é fácil plantar no bomb site. Mole, tá seguindo. Dá choque, dá choque, dá choque no recruto, dá choque no recruto. Dá choque, dá choque. Não, fica parado no choque. Vem pra trás da porta, aqui. Vem na porta ali. Eu vou lá, vou lá. Vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele. Vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele. Vou pegar ele, vou pegar ele. Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a. Hihihihi, o cara tá bravo, mano. Mata uma estrada. Tem um episódio do Termate aqui mesmo. Encosta aqui nessa parada. Aqui ó, o Termate vai trocar. Aí pelo lado ali. Mata uma estrada. Mata uma estrada. Mata uma estrada. Mata uma estrada. Mano, vou dronar e vou plantar em clã. Vai. Não, calma, taca fogo agora, taca fogo agora não, taca fogo agora não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tu tacou fogo o quê? Fumaça agora. Drone aqui, drone aqui, drone aqui, alguém aqui, drone aqui, drone aqui. Ah, o cara sai lá fora. Ah, tomar no cu. Recruta. Recruta foi. Pro belelele. Drone aqui, drone aqui, tá com drone aqui, Twitch, tá com drone aqui, tá com drone, tá com drone. Pera aí, pera aí. Pera aí, Termate, pera aí. Cadê aí? Meu Deus. Nossa senhora. Olha aqui, Twitch, tá com drone aqui, velho, aqui ó, tá com drone. Nossa, irmão, desculpa aí. Não, tranquilo, tranquilo. Não chega, irmão, pera aí que eu vou tá com a grana. Nossa senhora. Ô, vem cá, vem cá, zica, vem cá, zica, com esse gaviro, vem cá. Ô, coi, para de jogar granada, pelo amor de Deus, coi. Acabou, acabou, irmão. Nossa, olha, tá com drone. Eu tô aqui, mas não sei se tem alguém aqui dentro. Porra, mano, ninguém tá me ouvindo não, velho? Não, porra. Ninguém quer pular lá não, velho. Aqui, tá com drone, eu quero plantar, mano. Tá com drone aqui, aqui embaixo. Na janela ali, ó. Nessa porta aqui, ó. Não, não, porra, coi. Ó, o cara saiu lá embaixo. Deixa ele sair lá, essa porra é viado. Agora que tu viu? Ó o Jagger aqui embaixo. Ó, tem um aí embaixo aí, de vocês, Jagger. Tá aqui, ó. Quero subir aqui, mano. Ó, aqui, ó. Tá limpo aqui, ó. Pode vir aqui, eu tô aqui, ó. Dentro do bombe, dentro do bombe. Bombear, tá limpo, pode vir. Tá limpo mesmo, certeza? Ele tá com drone, ele tá com drone. Ele tá aqui, ó. O Jagger tá lá na porta agora. Cuidado, não desce não. O Jagger veio pra cá. Tô dando tiro mesmo. E aí, Queiroz. Dá pra entrar e sai fora, dá pra plantar e sai fora. Tem uma conta aí, Queiroz. Plantando, taca fogo, taca fogo aí, taca fogo aí, taca fogo aí. Taca fogo aí, vou plantar. Como é que taca fogo agora, Cabo? O equipador está ativo, protejam-no a todo custo. Ó, os dois tá aqui. Tá no corredor ali, os dois. Tem dois. Com o céu pra fora. Entrou, entrou. Ó, tá os dois dentro. Vai defusar, vai defusar. Pega a Twitch, pega a Twitch, pegou. Calma, troca de arma Twitch, troca de arma. Boa, nossa senhora. Boa, nossa senhora. Ave Maria, vai segurando o Capitão Caverna. Caralho. Caralho, vai segurando. Tropeçou, foi. Caralho, você matou todo mundo, inclusive o nosso time. Parabéns. Eu sou foda, mano. Por que ideia? Cavessa na frente com o óleo. Ele achou que foi um elogio ainda, mas tudo bem. Ah, pra contar mais, pô. O famoso... O famoso plant do macaco. É que eu mato seis na partida. Seis na partida, irmão. Percebi. Ainda bem que vocês colocaram aqui. Infelizmente, o sexto fui eu. Nada que ele jogou a granada. Ele, tipo, mirou a granada em mim. Não. Depois cê vê lá onde que eu jogou. Gente, não sério, não. Ó, aqui tem que reforçar tudo, hein. Reforça tudo aqui, hein. Hora de reforçar a prisão. Pagassou, cara. Ela bateu, tipo, no... Ô, coi. Ela bateu num negocinho de madeira e voltou em mim. É. Ela ficou num negocinho de madeira. Aí... Aí não deu tempo de eu sair o rapel. Mas tranquilo. Roubou minha kill, me deu o TK. Mais do que agora? Da pouco que ela... Da pouco o cara quer roubar minha família. Ó, os coletinhos estão na bomba de baixo aí. Nossa, eu mesmo coletinho. Nossa, quase tomou o TK aqui. Agora era do Hulk. Cinco segundos. Cadê o TK? Cadê o TK? Fala que tô aqui ainda, ó. Aqui é... O meu só força acabou. O meu também. Meu Deus. Meu Deus. Eu e o Jäger pra ver quem batata-a primeiro. Ó, tem um embaixo no campo de futebol aqui. Peraí que vou comer... Dá mais uma colherada aqui no meu rango. Que porra é essa? Tá tudo tremendo na tela É, fio Gente, eu vou correr lá pra fora Esses caras não entram, eu tenho pouca paciência Ai, tô quase que infartando Ai Antes esses caras entraram, a Frosha morreu do coração Nossa Ajuda time, ajuda, ajuda Ajuda time Eu vou te deixar bem Ah, tomei Calma, siga, siga, siga Ele vai querer manchar Ah, mano Tem blitz, velho Fuse, sei lá que porra é aquela, velho É fuse Thermite abriu aqui a boca embaixo Ah, tá no chão, tá no chão, filho da puta D, L, sei lá o que Sobe, 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 doido, sobe Ai Boa, boa Calma, calma, calma Ai, ai, não, não Boa, boa, boa Boa, boa, boa 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 nada não, tá perdendo o caramba Não, tamo patado, hein Boa Boa, pô Não existe uma coisa ruim, é boa Tem mole também Os caras pegam a pilha Já era, não vai Não há Capitão Caverna de novo Ô moleque Quero ver vocês passarem Entrou na minha frente e morreu, hein Vou matar esse Camascrei, ó A defesa eu vou de Valkyre Dá os rushes lá fora que a agulha é louco Você vê os bugs da Valkyre, você tirar um pedaço da estante e jogar a câmera e a estante quebra Tô ligado Você já viu? Mas não quebra, quebra pra gente, mas pra eles tá fechado Ah, pra eles tá fechado? Isso daí, isso daí tá dando ban, tá? Pra eles fica chefado Pra eles fica chefado ou fica fechado Tão banindo o pessoal que tá fazendo isso? É não Aham, então sim Toma nada, velho Os caras fizeram essa porra comigo já há mais dez vezes Meu amigo, por exemplo, foi banido Por causa disso aí? Quem foi banido? Uhum Se quebrar qualquer... Se quebra uma gaveta e joga a câmera, aí a estante quebra Ah, os caras tão rushando aqui, ó Vou botar uma Climora aqui e vou levar cinco Ah, porra Isso é Climora ou quer uma bomba atômica? A bomba nuclear, vai até nós juntos Mas já liberaram já? Podia liberar, né? Alguma coisa nuclear aqui, né? Falam, né? Ejeção nuclear, alguma coisa nuclear Ah, mano, não tem choquinho, velho Os caras já pegaram meu drone e eu não dei nenhum choque Acho que é em cima, cara, o Bench tá lá Ih, deu TK, deu TK Coisa deu TK Deu sorte que é dock Ô, targets Ô, anônima, anônima A, oh, anônima Esconde o drone Ah não pede maconha aqui, ó Termite, vem cá, vem cá, vem cá anônimo, vem cá anônimo Calma, é eu que sou o Termite, filho Não, aqui, aqui, esse aqui, esse aqui, esse Tete aqui, Tete, o Tete, o Tete Aqui, bota aquele more aqui, bota aquele more aqui Eu também tenho, eu também tenho, eu também tenho Pronto, pronto, abre o Termite lá agora, bota o Termite lá Pega os dois lados, pinga aí Caraca, mano, de onde que eu tomei isso aqui que nem vi o cara, não falou Inimigo do Lorde 4, nem do Lorde 4, filho da puta, me matou Hora de abrir uma nova entrada Fica na... Nossa tio, cheio de coisa gostosinho, não pude gastar nele Twitch, joga um carrinho lá, pra dar um choquinho no bumbuzinho Só que ele não pula, tá sim, pula lá, a mão bem certinho Falei que ia pegar naquele, meu rapaz, confia Ó, quem tá com a malota? Já pode plantar na bomba aí Dá pra mim, dá pra mim, Twitch, dá pra mim, Twitch É, eu vou plantar aqui, ó Deixa virado pra lá, irmão, deixa seu carrinho virado pra lá Não, não, calma aí, calma aí, calma aí, que eu vou dar a malota pra ele e ele planta Como aí? Pra mim? É o Doc, é o Doc, é o Doc, é o Doc, é o Doc Já foi, já foi, já foi na boquita, na boquita Pede aí, quem que é a malheta? Eu, tô indo aí, tô indo aí, vem cá, vem cá, vem cá Eu já dronei e vi que tá livre, peraí, deixa eu dar mais uma olhada só Não dá mais o drone nada maroto aí Ó, vou deixar o drone aqui, vocês se colheram alguém Vai lá, vai lá, tem um cara mirado aqui no finalzinho, ó Tem um smoke mirado Fica olhando aí pra mim o drone, alguém, gente? Planta, 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 planta Ah, como aí? Planta logo, plantou, correu Vixe, vai ficar ruim pra você aí, hein Que heróis Ui, passou aí, passou um aí Toma Vixe, maria Chacoalhada, monstro Então, o que aconteceu? Nossa Mas, mas estragaram a caixa da manhã, rapaz, na cara não Estragou o velório Que isso, menino? Morre em mim, que doido ali, mãe Ó Vou de valquíria, pô, esqueci Que novo lá, no segundo e primeiro? Não, bagulho é aqui, ó, motokiro Vou de green beer C4 Os caras tem C4, tá de brincadeira, né? Aê Cês gostam de birimbinha? Que que é birimbinha? Birimbinha O que seria isso? Eu adoro jogar de birimbinha, cara Tipo, às vezes, assim Passa um drone, eu quero matar o drone E joga birimbinha no drone Porra, platina, ó Cai, isso sim Agora já, só eu ganho esse aqui Que eu já pego de novo Gostouro Não, caralho Porra Aquela camerazinha marota Aqui, né, pai Tá avistado Tem um drone aqui dentro 10 segundos de contato Paredes reportada! Ó, quando passar um drone perto de mim Fica longe Que eu vou querer matar ele com a birimbinha Cadê? Um drone, um drone, um drone Vai matar a birimbinha Ó, sai daí, sai daí Sai daí Que eu abriu a porta ali Sai daí Que eu abriu a porta ali Cuidado aí Ok, sai daí Vou jogar uma birimbinha aqui Vou comer esse trem aqui Que eu não sei o que Tá de grato, senão? Pô, dá pra sair Vai pegar esse termite, hein Armadilha na passagem Afastar da área de explosão Já destruí Queiroz Fica tranquilo Porra, o que que tá acontecendo aí? Chapão, estrae o chapão aqui Peguei o termite Cudão aqui, ó Ah, me mataram É a Twitch Uma parada aí Valeu, seu filho da polícia Ah, eu achei aqui, ó Ah, eu achei aqui, ó É, a gente tá onde? Lá fora Na bomba aqui Com o small Deixa ela vir Deixa ela vir Mentira da porra Ela tava aqui, ó Eu ia ruxar nela Mas aí se for Deixa ela vir Deixa ela vir Melhor, deixa ela vir Deixa ela vir Jesus, amado Que é isso? Vale, é feita pra gastar, não é? Tá achando Nossa Ajuda a te minar aqui na bomba Ela tá na janela da bomba ali onde eu tomei Aí mesmo, né? Nessa janela ela tava Na janela da tua direita aí É, deixa ela vir Vocês dois Boa Boa, moleque Boa, misericórdia Morreu, morreu Se pular isso, morre De novo, rapaz Você tá mitando contra o pão, né? É Chegou o lugar que nós ganhei Fácil Aí, Bernardo Jogou? Você não é ranked, não? Todo mundo joga bem, pô Vou de escudão, hein? Tem mais uma, né? Vou de escudão Porra, eu vou sair, mano Eu vou jogar FIFA aqui, velho Valeu, valeu 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 Oi, oi Isso aí? Ou vai mais uma? Mais uma fechar, né? Bora mais uma? Meu irmão vai jogar Vou jogar aqui Eu fiz jogo sábio de ouro É Peguei a platina de volta Tá bom Eu vou jogar FIFA O FIFU O irmão vai... Michel, vai jogar FIFA? Já é, já é Valeu, valeu, rapaz Valeu Valeu